Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O desemprego no Brasil registrou queda no trimestre encerrado em julho. A taxa de desocupação recuou 0,6 ponto percentual e ficou em 11,8%. Em relação ao período anterior, o desemprego também caiu. E no segundo trimestre deste ano, a economia também cresceu. O PIB teve alta de 0,4%. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a retomada do crescimento da economia no país. A economia é igual um transatlântico, não é de uma hora para outra. Até a nossa casa, quando o pessoal está endividado, é devagar, complicado de recuperar. Agora, o que é bom nesses números é porque vem em cima de investimento e não em cima de consumo. O consumo vai vir um pequeno crescimento agora com a antecipação do 10º do NSS e a questão também do Fundo de Garantia. E o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, está hoje em Porto Velho, Rondônia, para acompanhar de perto as ações da Operação Verde Brasil, que é realizada nos nove estados da Amazônia Legal. Fernando Azevedo recebeu explicações de militares e técnicos que atuam na região para combater o fogo. A operação está no sétimo dia e mostrou redução das regiões atingidas por incêndios na Amazônia Legal. O governo federal decretou a garantia da Lei da Ordem Ambiental para ampliar as equipes em atuação na Amazônia para o combate ao fogo e investigação de ilícitos nas regiões afetadas. Um encontro em Brasília discutiu as várias aplicações benéficas da energia nuclear. Confira na reportagem. A tecnologia nuclear está presente cada vez mais no nosso dia a dia. Muitas vezes está associada ao uso bélico ou perigoso. Um seminário foi realizado em Brasília para divulgar o lado bom dessa tecnologia. Ainda existe uma percepção, por ignorância obviamente de parte da sociedade, que precisa ser reconstruída por parte do governo. No campo, por exemplo, é possível usá-la no controle de pragas em substituição ao uso do agrotóxico. Se você faz tratamento com irradiação, você elimina qualquer contaminação naquela fruta, aumenta o tempo de durabilidade e ela fica segura para consumo. O uso mais conhecido da tecnologia nuclear é na medicina, em exames com produtos radioativos, os chamados contrastes. A política nuclear brasileira já tem mais de 60 anos, com muitos avanços obtidos no setor. Uma das mais recentes pesquisas vai facilitar o desenvolvimento dos radiofármacos, medicamentos que facilitam os diagnósticos. A meta é que dentro de quatro anos o país não dependa mais de insumos importados. Daqui a quatro, cinco anos vai ter uma grande produção desse produto para que você possa aumentar e atingir muito mais a sociedade brasileira no tratamento médico e na parte de prevenção. Atualmente, cerca de 2 milhões de procedimentos médicos realizados no país, sendo 24% deles pelo SUS, dependem de medicamentos com tecnologia nuclear importada. A autossuficiência brasileira na fabricação desses medicamentos vai significar uma economia de 18 milhões de dólares por ano aos cofres públicos e também um ganho para a sociedade brasileira. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. E nos vemos na próxima edição. Até lá!